A Jana tá dizendo a moto da Voltz do iFood é uma verdadeira moto para trabalhador, sem as estações de troca de baterias ela vai de carretinha, um beijo Jana e quem mais tá falando de Voltz aqui? E eu acho engraçado uma coisa, eu vi uma matéria da Motu, eu respeito muito a galera da Motu, o pessoal da Motu tem que fazer matéria mesmo, mas aí botaram a matéria da Motu assim, não sei se foi publica editorial ou botou mesmo por botar. A moto da Voltz é flagrada, eu não vou mostrar tá, não vou mostrar porque eu não quero ficar repercutindo com a foto, eu tô repercutindo, mas eu não vou ficar dando palco pra Voltz em relação a essa moto que nada mais é do que algo plantado, eu não tô dizendo que é da Motu não tá gente, tô falando da Voltz, não tô falando da Motu não, a Motu tá fazendo o trabalho deles lá, que é divulgar, né, fazer, se é notícia eles vão divulgar, vão dar notícia, se é publica editorial vai ter lá, publica editorial, eu acho que não é publica editorial não, é notícia mesmo, é papel da Motu, mas a Voltz, você percebe que esse vazamento, o cara tá fazendo pose velho, o cara que tá em cima da moto, eu vi as fotos do vazamento da Voltz, o cara fazendo pose, o cara que tá dirigindo fazendo pose assim, velho, os caras da Voltz são muito cringe velho, ó aprendi a usar a palavra cringe, porque eu sou tiozão, então eu entendi como é que você usa a palavra cringe, né, o cringe, a Voltz é cringe pra cara, ô, pô Manoel, eu esperava mais de você, você tá cringeão viu Manoel, putz, você tá cringeão velho, fazer esse vazamento, que vergonha cara, pelo amor de Deus, que vazamento que é, vocês botaram lá, antes de disser assim, galera tá aqui ó, tamo testando a moto, vazamento, pelo amor de Deus, que negócio cringeão da zorra, que vazamento, e outra coisa, eu vi o vídeo do meu irmão Ricardo, falando da Voltz, né, ele deu a opinião dele e tal, achei interessante, mas é bem como o Rick falou, a Voltz tem que dar vários passos pra trás, mas muitos passos pra trás, mas engraçado que a Voltz, ela não dá o braço a torcer, cara, ela repercute, pede para os seus parceiros, eu não vou nem dizer patrocinados, tá, porque o Rick não é patrocinado, e eu acho que não tem mais patrocinado, eu acho que nem tem mais, mas os seus parceiros, né, é pra repercutir que eles vão dar um passo pra trás, mas a própria Voltz, ela não fala isso, ela não vem ao público e fala, galera ó, vamos dar um passo pra trás, tal, e, não, aí o que que eles fazem? Uma cortina de fumaça, vazam, eles mesmos vazam, fotos da nova moto, é, vamos lá, você que tá me assistindo, você compraria uma moto da Voltz? Eles podem lançar uma moto feita de, com mini reator nuclear, uma revolução planetária, do sistema solar, né, é uma moto com reator ARC, pronto, criamos uma moto com reator ARC, você nunca vai precisar fazer nada, mesmo que eles fizessem isso, eu duvido que alguém comprasse essa bosta, a Voltz é mais suja do que pau de galinheiro, tá queimada, se colocar uma moto com reator ARC, mostrar uma moto do homem de ferro, beijo Tanaka, não vai vender, por quê? Porque tem que dar muitos passos pra trás, tem que fazer o meia-culpa, tem que pagar as pessoas, tem que devolver o dinheiro de algumas pessoas, tem que responder os processos, né, tem que realmente fazer a limpeza da casa, e é isso que eu torço que a Voltz faça, dê os vários passos pra trás, eu não tô torcendo que a Voltz acabe, não, porque a gente perde, galera, e eu espero que todos vocês não torçam pra Voltz acabar, pra Voltz falir, primeiro, como o Rick falou, ele disse, cara, são muitos trabalhadores, são muitos pais de família que estão lá em Manaus trabalhando, eu concordo, não somente em Manaus, mas em todas as 10 flagships, né, em todas as lojas, fora as menores, os containers, que é uma ideia genial da Voltz, gente, a Voltz, pras pessoas que são completamente estúpidas vão pensar, pô, ou o cara tá batendo ou o cara tá elogiando, não, Zé, ô Maria, presta atenção, a questão não é tomar partido, eu vou criticar, seja uma crítica positiva ou negativa, tô sendo imparcial, eu preciso trazer pra vocês a minha visão, e é uma opinião minha, então, quer dizer que eu vou ficar só batendo, eu preciso também mostrar os pontos positivos. A Voltz, ela cumpriu com a sua promessa de abrir 10 flagships no Brasil, 10 lojas, né, âncora, e Lindas abriu as 10 lojas, eles cumpriram com essa promessa, isso é positivo, gerou emprego, criou um ambiente muito legal, as lojas são excelentes, além disso, criaram e cumpriram com os containers, que são lojas lindas, quem já foi num container desse, é uma sacada genial, então você coloca lá em vários pontos, e a ideia da moto elétrica, na proposta inicial da Voltz, era muito legal, uma moto, eu lembro muito bem, porque eu fui patrocinado, a ideia, eles sempre colocavam, poxa, é uma moto pra você ir na academia, pra você ir no supermercado, pra você fazer trajetos curtos, pra você usar na cidade de forma sustentável, então era uma coisa que era pequena, e era assim, você vai usar, você vai usar de forma racional, econômica, e aquilo ali, simples, e aí foi subindo a cabeça, aí veio um pouco antes do aporte dos 100 milhões, que eu já soube que esses 100 milhões, eu soube, tá, que esses 100 milhões, eles não entraram na Voltz de vez, tá, eles não receberam os 100 milhões, isso eu não tenho como garantir, nem como confirmar, mas eu soube que eles não receberam os 100 milhões mesmo, esses 100 milhões iam ser colocados aos poucos, eles iam recebendo gradativamente, não chegaram a receber os 100 milhões, mas isso foi publicitado, foi espalhado, foi pulverizado pro mercado, pra gerar essa grandeza, essa espuma, e tudo isso gera essas expectativas, gera muita expectativa no mercado, e por que tudo isso? Pra trazer mais investidores, então, é o voo de Ícaro, voou, quis voar alto demais, mas as asas derreteram, e a queda é tão, tão agressiva quanto a subida, você sobe muito rápido, você cai mais rápido ainda, então, era óbvio que isso não era sustentável, a gente quando começou a observar as pessoas pagando, demorando pra receber, que foi o momento que eu saí, quando eu comecei a observar que as pessoas estavam pagando, e as pessoas não estavam recebendo, eu falei, opa, opa, pera, 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 pessoal, segura aí, eu ainda era patrocinado, e isso não ficou muito, não foi, eles não gostaram muito disso, e eles estavam pra receber o aporte, foi bem no momento que eles me botaram pra fora, foi quando eles estavam pra receber o aporte, então, poxa, isso ia pegar muito mal nos investidores, pra um cara que tá sendo patrocinado, falando mal da empresa, e dizendo, peraí, peraí, não compre ainda não, porque não tá não tá chegando moto. Enfim, o assunto, depois eu conto tudo o que aconteceu, numa outra oportunidade que não vai ser agora. Mas, tinha tudo pra dar certo, tudo pra dar certo. Pessoas inteligentes lá dentro, sim, a gestão deles, lá, antes desse aporte, e dessa mania de grandeza, são pessoas extremamente comprometidas com a proposta inicial. todos os diretores, todas as pessoas que trabalhavam, os engenheiros, todo mundo, inclusive quem tava ali, vendendo, aquele primeiro time que tava lá. Eram pessoas extremamente comprometidas, e naquele gás, mas dentro daquela simplicidade da Volts, que, ela, estava na EV1 Sport. Começou na EV1, e ia até EV1 Sport. Sem eletrônica embarcada, aquela eletrônica que foi prometida na EVS, e naquela simplicidade da EV1, e da EV1 Sport logo depois. Se a Volts tivesse, se mantido, na EV1 Sport, galera, eu tenho certeza, que não ia ter esse problema. Eles teriam problemas? Teriam. Porque a EV1 Sport, ela, ela, não é perfeita, e poderia ter algumas unidades com problema, mas eles iam conseguir reverter. Porque eles tinham muitas peças de reposição, desde a EV1, e é cambiável, a mesma peça de carenagem da EV1 e da EV1 Sport. A moto é excelente, eu já tive, eu sempre disse aqui pra vocês, a EV1 Sport é ótima, sempre recomendei a EV1 Sport. O meu irmão Ricardo, tem 20 mil quilômetros da moto dele, nunca deixou ele na rua. Ele já caiu num buraco, que empenou a roda, o motor não deixou de funcionar. Claro que eu já vi alguns comentários de pessoas que tiveram problema no motor, tal, mas foi trocado. Enfim, gente, a Volkswagen, ela conseguiria ter uma condição de manter essa moto e repor peça e tudo mais. Ainda tendo os problemas que eles tiveram com logística de bateria, que isso realmente foi uma situação global. Mas as pessoas iam entender. Mas a partir do momento que eles começaram a botar uma moto com uma EVS, complexa, com aquele T-Box, com aquele sistema lá, com cartão e 4G do baralho e pronto, lascou-se, danou-se. E aí, isso já começou errado. Uma moto que eles não testaram, não homologaram da forma devida, lançaram no mercado e o pior de tudo, quando eles fecharam a tal parceria com iFood. Esse foi o erro. E que o erro, o prego no caixão. Primeiro prego no caixão. Foi o iFood. Por quê? Você vai entregar para o trabalhador. O trabalhador, ele precisa ter uma moto robusta. O trabalhador que está lá em cima da moto, e a Honda sabe disso há 50 anos. A Honda sabe disso há 50 anos. Aí vem a Volts com a soberba de uma empresa de 5 anos e vai lá, lança a EVS para o iFood. É óbvio que isso ia dar zerda. É óbvio que isso ia dar zerda. E aí a gente viu agora o que é que deu. Então, o que eu acho é que a Volts tem que dar muitos passos para trás. No jogo da vida, ela tem que voltar lá para o início, pelo menos duas casinhas depois do início. Voltar mesmo, enxugar o seu line-up, parar com essa baboseira de trazer moto do baralho e vazamento de moto, meu irmão. Não adianta. Você pode trazer uma moto com reator ou arque. Vocês não vão vender nada. Só trouxa e trouxa e entusiastas, que eu não estou dizendo que são trouxas, os trouxas e os entusiastas, que eu não coloco como trouxas, irão comprar essa moto, por melhor que ela seja. Mas vocês não têm credibilidade mais no mercado. Então, volta para a EVS um esporte. O zero é ver o esporte. Volta. Dá os passos para trás. Faz o meia-culpa. Devolve o dinheiro de quem quer o dinheiro de volta. Responde aos processos. Limpa tudo. Faz o meia-culpa. Volta atrás. Todas as casinhas. Só começa com as duas primeiras casinhas do jogo da vida. Está tudo certo. Vai ter meu apoio. Vai ter apoio de outros biscoiteiros. Eu garanto que, eu enxergando isso, independente dos problemas que nós temos, eu vou apoiar vocês. Porque eu sei da qualidade da EV1 Esporte. Então, é isso que eu torço para a Voltus. É isso que eu desejo para a Voltus. Que ela volte várias casas, volte para o início, e o início é a EV1 Esporte. Não é nem a EV1. É a EV1 Esporte. Não lança moto nova. Para com essa farsa de botar uma moto que vocês sabem que não vai vender. Que vocês só vão se encalacrar com mais problemas. E vocês ainda têm uma chance, porque eu sei que tem pessoas boas aí. Eu sei que tem pessoas que têm ideias. Então, guardem essas ideias. Ou testem e validem essas ideias para daqui a mais dois, três anos. E nesses dois, três anos, volta para trás e trabalha com a moto excelente que vocês têm que é a EV1 Esporte. E retoma. Trabalha com as concessionárias que vocês têm ou com os flagships ou com o restante dos containers que vocês têm, com os parceiros que vocês têm dentro dessa moto. Para de ter a mania de grandeza, de dar o voo de Ícaro. Porque vocês vão cair. Para de tentar fazer parceria com o iFood, com não sei o quê. Eu acho até legal a parceria que vocês fizeram com o aluguel de moto. Aluguel da moto. Eu acho isso legal. Pô, o cara quer alugar uma moto elétrica? Show de bola. Está aqui aluguel de moto elétrica. Não inventa esse negócio de swap de bateria. Isso não funciona ainda aqui. Para com essa mania. Para com essa mania de grandeza que não funciona. Eu desejo que a Volts realmente volte ao rascunho. E que os gestores parem de brincar no playground. Agora, vocês tentaram brincar fora do playground e vocês viram que vocês são um bando de menino. Volta para o playground, mas olha para a janelinha lá e pensam, daqui a pouco a gente vai para a rua. Vamos brincar mais um pouquinho no playground. Para de brincar no playground dessa forma. Vai para a rua, mas a rua é mais perigosa do que o playground. Vocês tentaram ir para a rua sem ter essa maturidade. Então, reflitam. Tá bom? A Volts faz moonwalk, né? É isso aí, Matheus. A Volts tem que fazer o moonwalk. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.